E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lederhunt. Rapaziada, mano, hoje é vídeo de surpresa, mano, isso mesmo. Eu acho que já deve ter vindo no título na thumb que eu vou fazer uma surpresa pro meu editor, mano. Vou dar uma mega cama, igualzinha a minha, tá ligado? Pra ele. Na moral, quem vai dar essa cama pro meu editor vai ser eu e o Renatinho, Rê. Vamos ser sincero, mais 70% o Léo, tá ligado? Não, mais 70% lá onde que vai a gente vai pegar o colchão, porque eles proporam isso. Mas, Léo, além do colchão, a gente vai dar um colchão pra ele. Mas você, que é presente pro seu editor. Sim. Mas eu tô levando, eu não quero mostrar agora no vídeo, mas eu tô levando uma parada pra ele. O quê? Mas lá no finalzinho do vídeo, quando ele deitar na cama, que ele fala assim, tô feliz, eu vou tirar da manga um presente que ele vai amar. Mano, é raro, presente é raro. Vamos lá? Demorou. Vamos pra tá atrasado. Então, véi, a gente tinha que ter buscado esse colchão de tardezinha. Agora já tá mais de tarde de noite, parece? Vamos partir? Vamos de Camaro. Demorou. Só o cano. Tá, ó, chato, ele aí? Tô. Mano, que é ver o Renato, as cristal. Ah, trela. É, muito barulho. A viciã dele, né? Já falou que você tomou multa? Já falei, né? Vai fazer um vídeo exclusivo ainda, né? Levou multa aqui. Ah. Aqui do condomínio, galera. É, eu já falei, eu acho que já falei ontem, né? Tá? Eu vou trocar esses carros, não tem mais jeito. Vou nessa. Mano, como sempre, sem gasolina. É, a segunda casa do Camaro é o posto de gasolina. É, mano. Você quer ter um Camaro... Não, você vai se endividar só em gasolina, mano. Toda vez que começa um vlog, eu tenho que parar no posto que tem aquela mensagem. Meu Deus. E eu faço o quê? Coloca cinquantão pra mim, por favor. Ó, estranho, né, mano? Um carro de 2013 e ainda abre na chavinha, né, mano? É, mas... Estranho, né, mano? Deve ser no botãozinho, né? Quando o Mycola é abre no botão? Não sei, mano. Nunca andei no... Deu uma vez, mas eu não coloquei pra abastecer. Vamos buscar a colchão, né? Vamos. Pra abastecerzinho. Ó, chefia. Obrigado. Obrigadão, hein? Bom trabalho. Obrigado. E aí, agora sim, hein? Artiu. Rapaziada, chegamos. Tá, pegou tantão de colchão que tem aqui fora. Meu amigo. É aqui, mano. Foi aqui onde eu comprei o meu colchão. E aqui é onde eu ainda vou dar o colchão dele, né? Vamos lá. Bom, chegamos aqui na Multicomfort. Meu amigo. Vou fechar aqui o camarão. E aqui, meu parceiro. Chegamos. Tá de boa? Quero esse, meu. Hã? Quero esse. Eu também quero. Caraca, que um... Aqui é grande, hein? Eu consigo, tipo, vontade, mano, de pular de um pro outro, mano. Sabe que o pessoal briga? Aham. Eu ouvi. Posso ir mesmo? Pular de um? Posso? Pular mesmo? Ah, perdeu a carteira, gente. Ah, moleque. Oi. Sete, mano. Parece que foi bom o que você fez. E agora... Vai lá, vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou fazer com uma surpresa no final. Então vai. Eu vou fazer com uma surpresa. Então vai. Fechou. Tá bom, então. A surpresa não é ver a bunda dele. Tadam. Nossa. Você já perdeu. Qual você escolheu? Qual você vai escolher aqui pra ele, mano? Mano, é... Quase uma dica, mano? Aham. Eu não sei. Tem que ser tipo um colchão, tá ligado? E tem que ir... Tem que ter tipo espuma. E? Cabeceiro? Pagui? Ah, não sei. No meu quarto não vai, cabeceiro. No meu também não foi, mas eu acho que a dele vai vir. Vamos ver. Escolhe um aí, mano. Eu tô perdido. Vamos ver com ela. Mais fácil. Esse aqui é boa. Eu acho que eu peguei uma assim pra mim, eu rio. Eu peguei essa aqui, mano. Rezinho do céu. Mano, deixa eu fazer um estalho aqui. Eu vou aproveitar que ela deixou. O quê? Você vai pra pular. Faz ele, velho. Você quer pular? O quê? Você quer pular. Toma. Isso, deixa... Deixa... Mano. Ai, meu Deus. Ela tá vindo reclamar. Mano, do céu. Agora que agora ela... Não, agora você está... Agora... Agora... Eu não sei como você não quebrou. Ainda bem que tem esse plástico aqui, mano. Vai, escolha aí do James. Vamos escolher. Ó, então a gente combina, beleza. É aquilo lá mesmo. Mano, eu e ela já decidimos o fechão pro James. Como um moleque... Ele tem um coração enorme. Ele merece um bagulho do tamanho do coração dele. Sim. Então... Vou pegar aqui. Eu acho que dá pra ele botar lá no cantinho. Trazer as menininhas pra dormir com ele. É... E o melhor de tudo, mano... Ele é... Terapêutico. Porque as suas pernas ficam no chão e ficam reta. Entendeu? Tá vendo? Entendi, mano. Entendi. Aí, movimento é mais... Ela fica torta. Na cama fica torta aqui, não. Entendi. Eu acho que ele vai adorar esse colchão aqui de última hora aqui, ó. Legal, legal, hein, mano. E você guarda no guarda-roupa. É mesmo, mano. Você não precisa nem... Isso aqui não vai levar esse, tá, moço? Rapaziada, a gente tá vendo... Esse aqui, ó. Porque... É um colchão bom. Colchão gostoso. É, não é? Sério? Sério? Não é esse aqui que a gente já conversado, já combinado? É, é, é. Aham, esse aqui. Mano, olha o tamanzão dessa cabeceira aqui. Dessa câmara, esse tudo. Meu Deus do céu. E ele vem montadinho desse jeito? Vem, vai desse jeito pra ele lá. E tem como levar agora já? Tem, tem como levar agora. Mano, é... Ô, Rê. Eu acho que vai ser esse aqui mesmo. Sabe por quê? Hã? Ele falou que tem como levar agora. Tipo... Dá aquele jeito, hein? Algo louco, né? Tá pra não ligar pros amigos do James? Tipo, assim... Você vai falar. Ficar ocupando ele em algum canto. Enquanto você já, tipo, instala no quarto. Igual do Léo, né? Na hora. Na hora. Quando ele ver, vai tá lá. Mano, na moral... Mas você pegou aquele ali? Hã? Mas você pegou aquele ali. Sim, esse aqui? Mano, nervoso. Tamaizão da cama. Vai quebrar? Não, não. Nossa, não, hein? Não, nervoso. E aí, aqui. Ó. Tá vendo? Dá certinho. Ó, bundinha? Entendi. Não, dá certinho pra você. Pode vir e deitar. É, entendi. Mano, o que eu já tava pensando, igual o Renato falou. Falar pros moleque. Ele mora num grupo de amigos. Esses amigos, ocupar ele, até porque ele não pode sair de casa que... Quem não lembra, o Jamin fez um bagulho na perna que tá curando. Ele sofreu um acidente de moto e ele colocou aquela gaiola, tá ligado? Eu vou falar lá pros moleque ocupar ele. Tipo, deixar ele em coisa. Hein? Aí dá pra colocar o colchão já no caminhão e já levar e se já monta, posso chegar de surpresa, olha lá. E na hora que ele ver, já tá feito. Já tá pronto. É isso? Montado. Não, é isso que eu quero, então. É isso aí. Não demorou. Mano, então... É isso. Rezinho? Tá escolhido? É. Pegou, parece que foi o melhor daqui. Um do outro. Porque eu já tinha combinado. Já? É? Eu só não sabia qual desses era desses aqui. Eu não sabia se era esse, se era esse, se era esse. Aí, esse. Vai ali do caminhão, bora. Bora? Então. Bora. Eu vou ligar lá pros meninos, então. Deixa eu acelerar um carro, vou lá ligar pra eles. Mano, na moral, eu acho que o Jaminho vai curtir muito, velho. Na moral mesmo. Alô, Jão? Oi, nego, beleza? Ô, nego, seguinte. Eu vou dar um presente pro Jaminho agora. Ele tá aí, né? Então, não fala pra ele. Eu tô aqui numa loja de colchão. E o caminhão vai levar um colchão agora aí pra você. Já, já vai tá carregando aqui. E eu e o Renato pegamos um colchão pra ele pra dar de presente. Ele queria tanto. Ele editou meu vídeo do meu colchão novo. Ele falou que iria igual ao meu, tá ligado? Aí eu quero... Sabe o que eu quero que você faça? Não deixe o Jaminho ver o colchão, mano. Não deixa, não deixa. Eu quero que você... Mano, monta um narguile pra ele lá no seu quarto. Alguma coisa do tipo. E abre o portão pros caras do caminhãozão. Chegar aí, mano. Não, já avisei, já avisei. Aí ele não vai avisar o James, entendeu? Todo mundo aqui já sabe. Eu preciso que você me ajude nessa. Só nessa. Não, mano. Isso, eu vou falar pra ele chegar de boinha. Na hora que ele chegar aí eu vou te ligar, demorou? Fechou então, mano. Fechou. Valeu? Valeu, falou. Bom, rapaziada, já até escureceu. Mas seguinte, vai ser este colchão aqui com essa cabeceira. A gente tava até agora conversando. Foi? Perdi minha carteira, né? De novo? Eu fiquei pulando nos colchões e perdi. Mano, a gente trocou uma ideia pra ir na reuniãozinha aqui. Né? Acertou já. Tomamos meio quilo de água. Sério. Ó, o Renato perdeu a carteira. Aí, né? Achou? Ó, rapaziada, esse aqui então é o colchão do Jaminho. E, mano, já tá indo agora pra casa dele. Mano, nervoso, véi. Jamin, parabéns. Olha lá, ó. Tá chegando. A cara dele, de que tá gostando de carregar o colchão, ó. Uma delícia, cara. Recomendo. Mano, vai ser pesado esse colchão, hein? Meu Deus. Vai tá lá. Vamos então, Rê? É, eles vão passar primeiro. É, que a gente vai passar... Eles vão ir primeiro, a gente vai passar em outro lugarzinho, né, Léo? Isso. Mano, eles já estão indo então levar o colchão. Eu e Rê vai pra outro lugar mais tarde. A gente vai chegar na casa do James. Vocês vão estar lá tudo bonitinho lá, já, né? Não. Não, vocês vão... Fala, 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 fala. Fala a mim que se chegar lá e eu chegar lá e tiver lá que montar, eu não sei nem... Os meninos já estão segurando o James. Vai chegar montadinho bonitinho. É, os meninos já estão segurando o Jaminho lá. Não demorou? Montadinho. Fechou. Ele não vai entender nada, mano. Vamos partir? Vamos. Simba. Partiu. Mano, caminhãozão aí então da Multicompet pronto pra levar o colchãozinho do James. Mano, cheguei aqui em casa já. E, velho, o colchão já tá indo pra casinha do James. Então, eu vou pegar a moto, porque vai ser muito mais rápido chegar lá. Vou pegar a moto, eu vou lá pra casa do James. E, velho, eu quero ver muita reação dele não entendendo nada, tá ligado? O Renato também quer dar uma volta de XJ6 Turbo. Mano, vai ser um rolê muito insano. Então, velho, o banco vai ser louco demais, mano. O dia hoje tá, tipo, nervoso, tá ligado? Sabe aqueles idião que vocês gostam? Então, já deixa o like aí, rapaziada, porque, mano, é presente, é rolê de carro, é rolê de moto, é risada, é brincadeira. Mano, é nervoso. Ah, velho, é que eu amo isso aqui tudo. Parece que cai com a chave em cima do carro e já acaba com tudo. Mano, chegamos. Legal, ele segurou o James lá. Tá, mano, ele tá lá no quartinho, tá ficando indido lá. Nossa, moleque já instalou as caminhões. Já, tá tudo falado. Caminhãozinho, verde caminhãozinho? Vente caminhãozinho, tudo pertinho. Vamos ver. Nossa, velho. Ele não viu nada. Ainda não, mano. Ainda não. Nossa. Na moral, velho. Ah, vocês começam a escolher o marrom? Aham. Nossa, mano. Não, acho que ele vai curtir, velho. Dá pra bater a cabeça aí, doido. Muito desocardável, mano. Não é aquela lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá dele. Vamos lá, vamos lá. Vou levar, não. Cadê ele? Aqui, essa cara. Você deu o cúdo, né, mano? É, fez por aí. Tem que tomar cuidado, mano. Fez, mano. Fez uma porta pra ele aí. Fez, mano. Nossa, a porta ficou nervosa. Depois você mostra. Tá aqui, ó. O que você tá fazendo aqui? E aí, cadê você? Cadê você? E aí? Eu sou do nada aqui. Tá na boa? De boa. Mano, que é uma surpresa pra você. O que que você fez? E já tá lá no seu quarto. Ué, cara. Faz quanto tempo que você tá aqui? Você tá até branco, mano. Tô, mano. Você não toma sol, quanto tempo? Ah, me gira, hein? É, mano. Você tem a perna, Jamie? Ó, daqui a um mês eu vou tirar, hein? Daqui a um mês? Nossa, sua perna fina, hein, doido. Tá fininha, né? A gente tem vontade de jogar a bola. É, tem que jogar a bola, hein? Cara, vocês não foram isso aqui do nada? Ah, mas trouxe uma surpresa pra você. Não, na hora que você ver, você vai... Mano. Ai, cadê? Você passa uma rastra pra mim aí. Ah, mano. Quebeu a outra perna do meu amigo. Gravei uma luta pro sacio do meu amigo. Cuidado aí, mano. Vai na foda desse dedinho. É, mano. Ô, Jamie. Eu vou até entrar aqui, você nem pode ver, mano. Deveu assim de cá. Acabou o seio na hora que você vê. Apaga a luz, apaga a luz, velho. Olha aí, olha aí, olha aí. Nossa, mano. Que cama nervosa, velho. Curtiu? Oi, igualzinha a sua, mano. Não, mano. Curtiu? Não, de verdade, velho. Nossa, senta lá, senta lá, senta lá. Lembra que você falou que queria uma cama igual a minha? Ah, minha cama era zoadaça, mano. Eu falei, caraca, um dia eu vou comprar. É, eu não, você tá acidentado, você tem que ter uma cama gostosa, mano. Nossa, olha que delícia. Mano, na moral. Cuidar com a perna aí, bater a perna, machucar. A cabeceira? A cabeceira. A cabeceira. A cabeceira, a lotota agora, mano. Mano, foi rápido demais. Curtiu? Você acha que os caras tá te prendendo lá no quarto pra quê? Não sei. Oi, liguei. O negócio lá no quarto lá. Liguei, liguei pra ele, mano. Eu falei, mano, segura o James no quarto, deixa ele sair. Foi verdade? É, pior, mano. Você tem que ter pagado o carro nessa cama aqui, mano. Mano. É muito massa a cama. Mano, essa cama aqui, o teu vizinho, ela é muito boa, mano. Tipo, de verdade mesmo. Você não falou no dia que falou? Pra quem não tá entendendo, o James, no dia que ele editou o vídeo, eu comprando a cama, ele falou, Leo, quanto que custa essa cama? Porque você queria uma, né? Queria, meu. Aí eu falei, ah, James, depois eu vejo pra você, tal. Mas eu dormi um dia lá, ainda lá, falei, nossa, que cama nervosa. Dormiu na minha cama. Mas você tava no espaço. Oi, gostoso? Não, ela é top, mano. Agora você tá com uma cama nervosa. Agora eu vou recuperar mais rápido. Por isso que não. Nossa, mano, tem que agradecer a vocês, mano. Porque vocês... Vem cá, mano. Vem cá, Jamin. Não, vocês... Vocês são os caras mais picam, mano. Vem cá, meu abraço. Vem cá, vem cá. Porque, mano, tem tudo só as coisas. Eu graço vocês dois aqui. Mano, vocês são os mais picam, mano. Que bonitinho. Ô, na moral. Mano, de verdade, eu quero agradecer muito a Multicomfort, que tipo, trouxe o sonho do James em realidade, tá ligado? Na verdade, Jaminho, Renato, eu e a Multicomfort tá te dando esse presente pra você, essa cama. A gente... Ele fez um preço muito, muito, muito top, que aí nós compramos pra vocês. Olha esse cara que tem lá, mano. É, mano. Amor, mesmo. Vá ver, ó. Tem sido o negócio aqui, ó. E ele fez um preço nervoso e eu falei, mano, vocês levam hoje lá? Levo. Mano, foi só o tempo. Mano, mas você já conversou do nada aqui pra mãe, cara. Mano, mas você acha que o presente acabou por aí? Ó, primeiro de tudo, ó. O quê? James tá com o kit da loja. O bonézão branco. Ele tem uma coleção nervosa. Ó, ele tem um meu ali. Ele tem o 3.0. Bermas, bonézão e, mano, ó, vou te dar o boné mais raro que existe. Só existe um desse. Um, mas ninguém vai ter. O Léo chorou, esperneou. Mas, mano, esse é raro. Esse é especial. Você vai ganhar o dele normal, mas esse aqui só existe um, mano. Nossa! Esse é todo rosto, desde a árvore, tudo. Nossa! Olha aqui, mano. Olha a árvore, mano. Nossa! Não, o Léo chorou, mano. Léo chorou, lembra, Léo? Eu sei! Mano, eu quero esse ficar ali em cima, mano. Eu sei que você guarda. Não, vai. Eu vou guardar, mano. Mano, na moral. Porque os rosas, a árvore é preta. Esse só tem um com a árvore rosa. Esse aqui foi um teste, tá ligado? Isso. E ele fez tudo rosa. Nossa, mano. Esse é tipo um, mano. O boné rosa, um. Eu dei pro C, mano. Porque eu sei que você guarda, você cuida. Essa equipe nossa é fudida, mano. Gostou, mano? O boné? Da cama, tudo. Gostou de tudo, presidente? Gostei, mano. Tô feliz pra casa. Quando você vai guardar ali, mano? O cara quer que você guarda ali, mano. É. Guardar algo no meio ali, né? Aí, eu vou guardar aqui, ó. Mano, e esse só existe um, Léo. Tem. Não, deixa eu mostrar, mano. Que eu não mostrei pro pessoal. Sim, é. Ó, é tudo rosa. É rosa. Aqui é rosa. Mas o Léo choro, lembra, Léo? Eu falei, mano. Nossa, eu queria... Aí, na hora que você falou que ia dar pro Jamie, eu falei, ah, então dá pra ele. Olha lá, até brilha lá. Mano, só existe... Depois eu vou te dar o normal, que é o rosa. Tipo assim, é raro também. Sim. Mas esse aqui, isso aí, um. Só você vai ter, pô, pra tudo sempre. É mesmo? Não estraga não. E eu guardo todos, mano. Porque aquilo é top. Curtiu? De verdade? Muito feliz, Léo. Eu sei que a gente não tá vindo com frequência aqui, porque, mano, tá correria. E seria direto em casa. Então, mano, assim que você melhorar, vai lá em casa, você sempre vai ser bem-vindo. Pega um Uber, vai assim mesmo, só não vai andar de moto. Vai um meizinho aí, ó. Já tira esse ferro aqui. Já melhora. Aí já melhora. Fechou. E os vídeos? Os vídeos tá no pente, né? Tá top. Valeu, mano. Já vamos vigilizar todos aí, que tem uma correria pra vocês ainda aí. Mano, fechou? Vamos nessa, Léo? É. Vamos nessa, mano. Vai deixar você descansar. Mano, a gente vai partir. Jeminho, fica com Deus. Eu espero muito que vocês tenham gostado do presente, de verdade mesmo. A gente precisar de mim. Agora quer que você vá dormir, que você só caminha, né? Eu também. Eu vou. E olhando pro seu boneco. Rapaziada, obrigado por ter segurado, James. É nóis, tamo junto. Tá ligado. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Se você gostou, deixe muito like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou. Valeu. Falou. Vai de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.